Obrigado a todos. Obrigado por aqui dar esta conferência, que espero que seja aproveitoso para todos. E pronto, é só o que eu vos vou dizer. Muito obrigado por cá ter vindo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer outra vez ao artista, à Câmara Municipal das Caldas da Rainha, ao Centro de Artes, ao Diretor do Centro de Artes, o José Antunes e a Aizade, e a todos os envolvidos no projeto Penaceia. Esta conferência vai ser dada pelo João e ele vai falar um bocadinho sobre o trabalho dele. Qualquer dúvida poderão colocá-lo no fim. Muito bom dia e obrigado. Esta é a terceira vez que eu estou aqui neste sítio. Primeiro, estive aqui enquanto professor, no primeiro semestre do ano letivo de 1998 e 1999. E depois voltei aqui, creio que em 2005, se não me engano, a convite da Catarina e da Isabel Barona para falar do meu trabalho. Portanto, eu falei aqui mesmo. Quando me fizeram o convite para vir aqui, não só falar do trabalho, como fazer a exposição final do Alóquio, eu, para além de ter agradecido à amabilidade do convite e ter ficado em Pesmao, disse que sim, senhora, mas que vou fazer um projeto dessas pessoas, elas é que vão ter a responsabilidade de o fazer. E, portanto, a escolha dos trabalhos foi da total responsabilidade de quem é o veneno do livro. Eu não fiz escolha, a escolha nenhuma, nada. E aquilo que eu disse foi, eu não vou interferir no vosso trabalho, mas não me vou coibir de manifestar as minhas opiniões. E, portanto, a primeira opinião que eu vou manifestar é que não gosto de nada do título que tiveram à explicação. Quando me funcionaram a perguntar dois títulos, um deles era este, qual era a minha opinião, eu disse, entre dois vinha o diabo e a escolha. E isso foi o quê? Porquê? Quer dizer, acho que o tempo da pintura, se fosse sem o antes do tempo, e em vez do da, se tivesse um de, eu se devia muito lisonjeado, porque eu participava numa exposição ou ter uma exposição que se chamava tempo de pintura. Agora, o tempo da pintura parece-me não só um pleonágio, porque, como é óbvio, a pintura é por excelência uma disciplina que tem o seu tempo e que é só dela, não é de mais ninguém. Portanto, o tempo da pintura, quer o, quer o da, me parecem dispensáveis em relação ao que está em causa. Depois, acho que, quer dizer, consegui compreender que até em relação ao meu trabalho, que tem, demora tanto tempo, que houvesse uma intenção de, digamos, criar um título como um homem que fosse perceptível num sentido pedagógico, ou seja, num sentido de ajudar a dar a ver algo que é intrínseco àquele trabalho. Mas mesmo nesse sentido, parece um bocadinho poeril, depois parece muito pobre em termos literários. E, portanto, não gostei nada. E já o tinha dito em privado, eu disse que tinha que dizer em público também, mas uma razão muito simples, porque se fosse uma exposição coletiva, organizada por alguém e na qual participassem diversos autores, eu aí não diria absolutamente nada. Como é uma exposição que fica associada a uma exposição individual, o título que ela tem que ficar colado, não só ao meu trabalho, como a mim mesmo, e, eventualmente, para quem não saiba, a uma decisão minha, que não foi. E, como tal, é por isso que estou a explicar desta maneira. Em relação às imagens que iríamos aqui passar e que era suposto eu comentar, ou em torno das quais era suposto eu falar, eu, na altura, porque sou profundamente preguiçoso e porque estava lá alguém no ateliê com uma máquina de fotografia, que há alguém que faz parte de quem organizou isso, organizou a exposição, a conferência e tudo mais, eu pedi, eu achei que podia aproveitar e, portanto, tiravam as fotografias, organizava as fotografias como a entendesse e depois eu falava disso. Só que, entretanto, isso foi nos últimos dias, houve alguns equipos ou desencontros, em termos de conversa, e eu, como não sabia se essas imagens, de facto, iam estar aqui ou não, por um simples não, juntei umas imagens e trouxe-as também. E quando cheguei aqui, há bocadinho, disseram-me, ah, nós organizámos as imagens, assim, por grupos, por temas, e estão bem identificados e bem organizados, até cronologicamente estão organizados. E eu fiquei arrepiado, porque, arrepiado no bom sentido, estou a brincar, porque coisas arrumadas, arrumadas por temas e cronologicamente ordenadas, é o contrário daquilo que eu sou e do modo como me relaciono com as coisas. E, portanto, eu pensei, ah, então vamos fazer uma coisa. Primeiro mostramos as imagens como vocês as organizaram, é o vosso olhar sobre as minhas coisas, e eu vou falar sobre isso, ou seja, vou comentar aquilo que vocês organizaram, e eu, depois, a seguir, mostro as minhas e falo delas como quiser também. E, portanto, é assim. E como temos que ocupar este tempo, de uma forma que não seja muito aborrecida, talvez até o facto de teres ido estes pequenos desencontros, facilite não só a minha conversa, como o facto de vocês estarem sentados durante esse tempo. Portanto, primeiro, se calhar, vamos passar a essas imagens que vocês têm. Eu não sei se algum de vós quer dizer alguma coisa, porque é que organizou as imagens assim, e porque, não sei se querem, não. Eu não estou a acusar ninguém, né? Eu acho que a seleção das imagens torna-se mais fácil para nós, que não pertencemos ao trabalho, juntá-las por grupos. Porquê? Porque nós não somos o artista, e é uma espécie de organização de... Como é que eu vou explicar? Torna-se muito mais fácil, a gente tem um trabalho do artista, pensando os temas que o artista trabalha, do que misturámos os temas todos. E acho que foi um bocado por aí que nós organizámos o PDR. Se bem que eu acho que, como já convivi há um bocado com o artista, sei que esse não é o lado prático da maneira dele trabalhar. Mas para nós, que estamos do lado de fora, acho que está mais fácil isso acontecer desta maneira. E pronto, basicamente juntámos por temas, e também temos uma espécie de uma exposição do artista, que é relevante para a maneira como ele trabalha. E vou passar a palavra ao professor João. Muito obrigado. Passa-se a mais. Eu me pergunto que o título Flores é porque eu sou um pintor de flores também. E, portanto... Pode-me passar a mais. Eu estou a dizer isto a brincar, mas é verdade, há uma galeria na qual eu às vezes exponho que a única coisa que eu quero expor a mim são flores. Porque o galerista gosta de flores, porque o galerista gosta das minhas flores, tenho sorte nesse aspecto, e porque os clientes da galeria também gostam das minhas flores. E, portanto, enquanto tiver gente que goste de flores, lá irei mostrar flores, provavelmente. Ora bem, as flores são... As datas são todas erradas. Portanto, eu estou a dizer isto porque as imagens que eu trouxe não têm data nenhuma. Mas estas têm datas. As datas são todas erradas porque eu nunca assino, nem nunca dato nada, a não ser que o trabalho seja vendido ou que o trabalho tenha que ser transportado para fora do país, para alguma instituição ou para qualquer outra coisa. De outro modo, nunca, nunca, nunca... Nem uma coisa, nem outra. E como eu me perco muito nos trabalhos, ou seja, arrasto-os no tempo, eu, se uma coisa corre bem no trabalho, eu paro logo e espero até que ela comece a correr mal. E só quando começa a correr mal é que volto a trabalhar naquilo. Portanto, nunca... Aquela ideia de se começar um trabalho na esperança de que tudo corra bem e de rapidamente chegar ao fim e alcançar a satisfação é um sentido que eu não tomo. Volto sempre no sentido oposto. E isso muitas vezes leva-me aqui de uma forma completamente absurda para um desenho que eu quero dar um seu papel que, na prática, poderia fazer em alguns minutos. ele chega a andar por lá durante vários anos. E depois, muitas vezes, perco a própria noção do intervalo do tempo no qual dedicar aquele trabalho. Até porque, muitas vezes, nós trabalhamos mais nos trabalhos depois de nunca mais nos tocarmos do que enquanto estamos por lá em cima deles a esfregar e a raspar e a fazer o que é que seja. E todas as datas depois são mais ou menos de invenção. Quer dizer, bem, esta coisa demorou mais ou menos tempo, demorou mais, então põe-se aqui um intervalo maior de anos e deve ter sido mais ou menos há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, não liguem muito às datas que se vêm nas imagens porque, com grande probabilidade, estarão erradas. Os desenhos, estes desenhos das flores, eu não sou... não tenho muita imaginação. Também não sinto a falta de ter, mas não tenho muita imaginação. Aliás, sinto até incapaz de imaginar o que é que seja. já acho que ser capaz de olhar o que tenho na frente exige de um esforço tal de imaginação e acho que não sobra para mais nada. Portanto, até aquela coisa de ter que pensar uma mesma coisa, só de um modo de ter indiferente, já é algo que me custa muito. Portanto, fazem a mesma coisa. E como a mesma coisa que tenho a possibilidade de fazer me basta para me saciar a necessidade de fazer coisas, é isso que eu faço. Portanto, as flores são sempre feitas a partir de uma mesma imagem. É uma pequena fotografia que eu tenho já há muitos anos, há décadas já. Uma... Acho que estava em casa dos meus pais ou algo, já sei, não sei. Já não me lembro. Mas, aquilo chega-me. Portanto, é sempre a partir da mesma imagem que eu trabalho. E como? Eu, tal como a maioria dos pintores, sou uma pessoa com as mãos sujas. Essa sujidade que sai de mim vai alterando a própria fotografia, a própria imagem, a partir da qual eu estou a trabalhar. Portanto, a mesma imagem, da qual parte destes desenhos, acaba de ser constantemente diferente. Não só porque o olhar vai sendo diferente, como a sujidade que passa das minhas mãos para a imagem, a altera. E, portanto, eu vou aproveitando essas alterações para o próprio trabalho. mas, para preparar e prestar atenção, pode-se puxar um bocadinho mais para um lado, mais para o outro, mudar uma pequena coisa, alterar ligeiramente a ordem, mas a imagem é a mesma. Portanto, o trabalho-se do papel, estes, que vêm aqui, estes pertencem, foram, de uma exposição nessa tal galeria onde eu exponho flores. Que é, eu gosto de dizer isto a brincar, mas isto não é só brincar, é um bem sério. Que é a Galeria João Esteves de Oliveira em Lisboa, que vocês devem conhecer, só expõem trabalhos sobre papel. Não necessariamente desenhos, mas só trabalhos sobre papel. E isto é de uma exposição que fiz lá, creio que em 2009. Portanto, são algumas imagens. de uma exposição. É a outra, é a mesma, sempre. Varia a dimensão, variam os materiais, varia o modo de fazer, mas as imagens são, a imagem base, aquela que, de alguma forma, me leva a fazer estes desenhos, é a mesma. Eu, há bocado, quando me apresentaram, apresentaram e disseram que era mais fácil organizar o trabalho por temas. Eu acho que nunca tive nenhum tema nos trabalhos. Ou seja, ou aquilo que, em termos clássicos, podemos pensar como um tema. Eu não me interessa nada, eu não gosto nada, em relação à história da pintura, eu exercito com veemência que é a ignorância, que acho que é indispensável, porque há um olhar da história da arte e dos estudos da arte em relação à pintura que é um olhar que me desagrada profundamente. Não me interessa, por exemplo. Eu acho que estou convencido que só os pintores é que sabem pintura. Os outros podem saber falar muito bem de pintura, podem saber pensar muito bem a pintura e fazê-lo muito melhor do que o pintor. Mas saber pintura, acho que não. E o saber pintura dispensa-me dessa coisa que é um termo. Uma pintura não tem que ser compreendida, não tem que ser sobre nada, não tem que ser por razão nenhuma. E, portanto, eu nunca, o tema não existe. O que acontece é que, às vezes, o meu limpo é fazer alguma coisa e aquilo é que, de alguma forma, eu me circunscrevo ao fazer. vem de fora e, muitas vezes, é lido como um tema, mas não é. Ou seja, as flores são a mesma coisa que estar a despejar pintas por uma tela ou estar a fazer outra coisa qualquer. É só qualquer coisa que me ajuda a continuar a fazer essa coisa que se faz sempre e sempre igual que é pintura, mas que me ajuda a fazê-la com mais facilidade. Facilidade para mim. porque pintar é, de nenhum lado, solitário e absurdo. Não há razão nenhuma para que a pessoa fique a fazer uma pintura. Absurdo assim. Mas não seja porque a pintura não vem de nenhuma razão. Fazer essas coisas não vem propriamente por uma razão e não vem nem de nenhum lado, nem de nenhum modo em relação ao qual o termo razão consiga sustentar algum sentido. E, portanto, não tenho essa necessidade porque se soma aqui um bocadinho a Aldravice estar a mostrar as coisas como sendo como teve um tema. Se bem que compreenda perfeitamente para quem está a ver. Um tema possa não só a ideia de tema possa não só ajudar a ver como possa até ser indispensável ou seja, as pessoas podem não conseguir conceber qualquer coisa sem uma temática que esteja por trás que esteja subjacente ou até sem um nome. Mas, pronto, isso é só um parênteses. Agora vem em casa. O que é que eu posso medir em relação às casas? Posso contar o episódio e como é que elas começam a surgir, mais ou menos. Eu vim um dia que estava a ter de trabalhar. A memória, muitas vezes, é mostrar em soleira. Portanto, eu não sei se isto que estou a dizer corresponde exatamente à verdade tal como ocorreu. Eu não, agora só vi um outro parênteses, eu não gosto de imagens, portanto, não tenho máquina fotográfica, não tenho fotografias e, na grande maioria dos casos, mesmo as fotografias que eu trouxe hoje, portanto, não fui eu que aspirei. Nem fui eu que disse quero assim ou quero passado. Portanto, não tenho grandes registros daquilo que me acontece, a não ser aqueles que trago em mim mesmo e esses muitas vezes são diferentes porque são transformados até por aquilo que a seguir e ocorre. São diferentes daquele instante em que, de facto, as coisas ocorrem. Gostava a lembrar de um filme o bebê de lindos que você devem ter visto que se chama em Lost Highway, mas na primeira parte do som, aquela parte em que eles todos os dias recebem uma cassete de vídeo que se vai aproximadamente cada vez mais da porta da casa e depois dentro da casa e depois resolvem chamar a polícia e há um diálogo entre um dos detetives e o personagem principal e o detetive pergunta se é tudo e ele responde que não e o detetive pergunta mas então não gosta de guardar recordar coisas guardar registro das coisas e ele diz que guarda sempre mas que gosta de pensar as coisas como delas se lembra e não necessariamente como elas ocorreram e eu de facto acho isso o modo como as coisas ocorreram é para mim irrelevante não me interessa nada porque a única modo que eu tenho de relacionar com a realidade é a minha capacidade ou as minhas capacidades de com ela dialogar de alguma forma portanto não me adianta absolutamente nada ter um registro da verdade da coisa a única coisa que me adianta é continuar a ser capaz de me relacionar com essa coisa portanto aquilo que eu vou dizer agora sobre as casas é aquilo que eu hoje consigo dizer sobre elas e não necessariamente aquilo que ocorreu há uns anos atrás quando elas começaram a ser feitas agora fecho o parênteses vou falar-me desta casa eu dei por mim ou se estava a fazer um trabalho sobre papel a forma era a forma de uma casa mas aquilo que me levava a ir construindo traço a traço ou mancha a mancha aquela casa era memórias ou ou digamos de espontar de pinturas e de pintores isso quase sem eu dar por isso lentamente aquela figura daquela casa daquelas portas daquela janela deixou de ser uma casa e era a memória da pintura do rouou ou da pintura do mundo ou da pintura portanto lentamente é que há os casos no fundo são uma notícia ou digamos um rastro da minha relação com a pintura e os pintores que eu prego portanto é isso regra geral por isso é que aparece um nome entre parênteses a seguir ou sem título porque de facto era em relação a esse pintor ou foi a obra envolvida pela obra desse pintor que estes trabalhos acabaram por chegar até o que está a fazer barulho sou eu que não sabe acho que não pronto o Guston indo em Florida é porque o Philip Guston esta é engraçada o Philip Guston tinha tinha uma casa próximo a Nova York e depois houve um período de alguma predição em todos os sentidos da sua vida e da sua obra em que viveu na Flórida e portanto como este trabalho também foi de alguma forma um trabalho de uma certa predição eu pus a referência é inspirado no Philip Guston mas a referência é essa particularidade esse desvio para a Flórida porque de facto era era a referência que estava sobre a celular esse trabalho certo? para o seguinte pois quando tem pintor de conhecido muitas vezes as memórias são precisas e não conseguimos identificar de facto o que é que está por trás ou aquilo que naquele momento as memórias naquele momento estão a envolver outras vezes não há propriamente um autor ou um nome para aquela memória há só uma sensação há qualquer coisa que envolve aquilo e é por isso que uns têm o nome do autor outros têm o editor desconhecido os autorretratos eu desde sempre este barulho que é eu desde sempre há muito tempo se me lembra enquanto 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 distribuidor e motor fui fazendo autorretratos o primeiro veio desde 85 e faço regularmente não é por como é que eu digo é por uma certa preguiça e conforto que os faço o autorretrato é um tema que a toda o autorretrato é um tema que está presente ao longo de toda a história da pintura portanto isso resolve-me logo metade do assunto pois é qualquer coisa que está associada a um grande peso uma grande importância e depois também há um espaço ou dentro de toda essa temática todos os géneros da pintura é aquele que está associado a uma esfera mais privada do autor e simultaneamente de maior liberdade se nós olhamos para a história da pintura grandes grandes das mudanças na história da pintura e do desenho de alguma forma surgem por lado a ideia do autorretrato portanto isso facilita imenso o trabalho e dá-me ao mesmo tempo uma grande liberdade de atuação e depois eu também acho que não há de facto confronto que exija maior honestidade do que o confronto consigo mesmo e como é óbvio o autorretrato é também quer queramos quer não uma metáfora da relação do autor com a própria pintura e portanto é qualquer coisa que abarca tudo e onde tudo cabe e portanto isso resolve logo as pessoas não têm de estar a pensar o que é que deve fazer faz-se um autorretrato e depois isso faz-se sempre e eu comecei a usar há muitos anos vou fazendo sempre e uso sempre o mesmo espelho que é um espelho pequenino uma coisa assim deste também de bom e com o tempo aquilo faz portanto cheio de sutilidade quer os restos do óleo ou de outros materiais gordurados que passam das mãos para o vidro do espelho e o vão tornando opaco quer as próprias poeiras que vão sendo depositadas e que boicotam o meu próprio reflexo cada vez se torna mais difícil eu ver-me eu achei engraçado aquilo porque nós pensamos que o autorretrato é digamos um mecanismo de introspecção e portanto muitas vezes ouvi muitas pessoas dizerem que o autorretrato é uma forma de autoconhecimento pois eu vou desaparecendo cada vez mais no autorretrato e cada vez mais vai sendo impossível ver-me e saber o que é que eu estou a fazer portanto essa inversão daquilo que é o sentido tradicional do autorretrato achei graça e portanto foi mais uma coisa que se juntou de forma preguiçosa ocasional e acidental mas que se juntou às outras que já me davam conforto e que permitem sem qualquer problema dizer sim, sim eu continuo a fazer o autorretrato e já vou mais sim, agora são as pinturas mais uma vez as datas estão erradas mas esta pintura não é de 2004 é uma pintura feita para aí entre 95 ou 96 e 2000 e qualquer coisa a imagem não dá para ver eu gosto disso como eu estava a dizer há bocado não gostava de imagens e não gosto de facto e uma das coisas que eu prezo na pintura e no desenho é que não se rendem à imagem aquilo que faz uma pintura uma pintura é aquilo que nada a não ser ela própria consegue agarrar é claro que há pinturas que se tornam relativamente fáceis de ver em fotografia há autores eu lembro de uma entrevista que eu li com o Roy Lichtenstein que eu dizia que nunca foi a um museu que tudo conhecia da arte tinha visto de livros e como vocês sabem há muitos autores que trabalham até mesmo por essa presença eu me lembro agora de Cheryl Devine que fazia isso mesmo agora não sei o que é que ela faz mas na década de 80 quando fazia aqueles desenhos hoje que eram cópias as fotografias do Walker e da outra fotógrafa americana muito associada à grande opção ou que fazia os desenhos do Evan Schiller ou as aguarelas do Miró ou por aí adiante e ela fazia isso não a partir dos originais não como nós pensamos em relação àquilo que era um sentido de ensino clássico o confronto com uma obra de um autor e a sua cópia mas sim com as páginas dos livros que tinha no ateliê e dos quais copiava aquelas imagens e portanto os desenhos de Cheryl Devine não eram cópias dos desenhos do Evan Schiller eram desenhos das fotografias dos seus livros e era uma coisa muito diferente mas de facto eu gosto que a pintura aquilo que eu mais gosto na pintura e no meu desenho é tudo isso que escapa à imagem e essas coisas tornam eu acho que são coisas que me tornam o caminho mais difícil mas isso não me desagrada porque uma obra que não pode ser transposta para imagem com grande probabilidade é uma obra que não existe porque não é possível difundi-la não é possível dá-la a conhecer portanto acaba por ter uma existência muito marginal e até muito reduzida mas eu em relação a isso gosto de sempre pensar naquela afirmação irónica da Gertrude Stein que dizia que era muito famosa porque era apenas conhecida e apreciada por muito poucos e portanto quando penso na dificuldade por um lado penso nesta coisa pelo outro e fico descansado mas de facto não se consegue porque as tintas são dispostas de forma diferente têm extensões diferentes as manchas de cor portanto reagem de modo diferente e reagem de modo diferente em relação àquilo que as envolve portanto tudo se perde quase tudo se perde ou melhor tudo aquilo que na verdade é pintura perde-se quando delas se faz uma fotografia fica o boneco fica a figura que é aquilo que menos pintura aquilo que menos de pintura há na pintura entretanto perdido não sei o que estava a falar estava a falar da imagem estava a falar das datas e do tempo daquelas pinturas foram feitas e do facto da imagem não as traduzir porque inclusivamente como são feitas têm muita tinta e o óleo como vocês sabem demora muito tempo a secar algumas das pinturas demoram 6, 7, 8 anos a secar porque eu não adiciono nada que acelere a secagem dos materiais portanto é só óleo de linho com o pigmento e muitas vezes uso muito óleo de linho portanto um pigmento muito dissolvido o que demora ainda muito mais todo o período de secagem do óleo e às vezes entre uma camada e outra camada ou melhor muitas vezes entre uma pincelada e outra pincelada às vezes vão dois anos e isso fisicamente ou seja quando estamos em confronto com o trabalho na presença do trabalho isso tem está lá de facto percebe-se ou seja percebe-se que a pincelada que está por baixo tem uma idade diferente da pincelada que está por cima quando se transporta quando se faz uma fotografia essas diferenças as batem-se perdem-se fica tudo reduzido a uma figura uma figura que pode ser diferente da outra mas em que se perde de facto essa dimensão que é o tempo dessa pincelada algumas destas imagens esta acho eu vocês vão poder ver na exposição que inaugura logo não sei estava de costas não reparei se havia mais alguma sinal sim pronto pode pôr para trás antes de mostrar imagens não para trás sim eu tenho uma relação muito tocato lá com o ateliê não lhe presto grande atenção mas reparo que a maioria das pessoas que não eu ou a totalidade das pessoas que eu conheci para além de mim tem para com ele uma atenção diferente da minha e que até é muito simpática porque acham sempre que é qualquer coisa curioso e descobrem lá interesses aos quais eu não ligo grandemente mas é um espaço muito muito desarmado portanto eu trabalho este último eu nunca limpo nem arrumo um ateliê portanto quando ele se torna impraticável eu fecho a porta e venho embora e venho para outro sítio e deixo lá tudo os restos das pinturas os materiais tudo o último que abandonei antes deste do qual vocês veem agora imagens abandonei era na serra de Sincra é perto de Almoçagemo e o pé direito estava a diminuir a uma grande velocidade porque os detritos e os restos tudo é tudo posto no chão e portanto aquilo cada vez ia ficando mais baixo para além de que em volta junto às paredes iam crescendo as montanhas de restos de materiais e de trabalhos falhados e de outras coisas e portanto tudo aquilo estava a tornar-se difícil portanto estava a ter cada vez menos espaço para trabalhar e portanto fechei a porta e fui-me embora mas é um espaço onde neste momento trabalho numa antiga oficina de automóveis não tenho luz elétrica e não tenho nada lá dentro a não ser os materiais que uso para pintar e as pinturas que estou a fazer portanto não há uma cadeira para sentar há duas cadeiras de plástico mas estão cheias de coisa em cima não dão para fazer nada e eu lembro-me que a propósito disto que eu vos estava a dizer de que regra geral as pessoas têm uma atenção e descobrem um interesse e têm reações em relação a um ateliê que são muito surpreendentes para mim diferentes das minhas eu lembro-me que um dos meus galeristas ainda nunca tinha ido àquele ateliê e portanto o mais recente é quando quando foi lá para escolher os trabalhos para a primeira exposição o que eu ia fazer com ele eu abri a porta do ateliê porque é uma porta grande de armazém mas depois tem uma porta mais pequena que se é pequeno eu abri a porta mais pequena ele olhou para dentro do ateliê olhou para mim e disse-me assim isto é aqui que você trabalha? eu disse é ele olhou outra vez lá para dentro olhou para mim e disse-me assim mas você até tem um ar composto a segunda vez que lá foi chegou à porta duas litras e umas calças muito velhas e uns sapatos rostos e disse-me assim está a ver? eu hoje vim preparável portanto tem um bocado essa situação as coisas amontam-se por lá eu piso as coisas normalmente ando por cima dos trabalhos não tenho qualquer problema nisso as coisas vão-se acumulando portanto tem um ar muito desordenado agora podes participação este ainda não está assim tanto porque este não estou ali há muito tempo portanto ainda tem um ar relativamente aceitável digamos assim eu trabalho sempre em muitas coisas ao mesmo tempo porque como eu estava a dizer há bocado quando uma coisa me corre bem eu paro e espero até que ela comece a correr mal porque acho que creio que foi o Philip Guston que um dia disse que o sucesso em arte era nada e que o falhanço era tudo eu acho isso eu acho que o sucesso a única coisa que me pode conduzir é qualquer coisa que eu de antemão já sei fazer e já sei o que é e portanto se algo começa a correr bem é porque eu já sei fazer aquilo e portanto eu já sei pensar aquilo eu já sei o que aquilo é e portanto espero até que deixe de saber deixe de conseguir pensar aquilo e deixe-se até de ser capaz de saber se estou a fazer bem se estou a fazer mal ou até o que é que estou a fazer e portanto isso leva a que as coisas se arrastem muito demorem muito tempo a fazer e portanto o que faz com que que eu estou lá a trabalhar tenho que trabalhar em várias ao mesmo tempo não posso estar uma pincelada tenho que vir a seguir à outra mas se tem estes intervalos com estas condicionantes todas têm que ser distribuídas por muitas superfícies e depois também acho que se estiver a trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo perco a própria noção do que é um trabalho porque eu mais do que isso tenho que reconhecer eu mais do que fazer pinturas pinto ou seja o próprio ato de pintar não quero estar aqui a fazer uma defesa da arte processual nem nada disso mas o próprio ato de pintar é mais fundamental do que aquilo que possamos chamar pintura e portanto a ideia de um trabalho de um quadro é qualquer coisa que eu acho indispensável mas que me fica muito longínqua e muitas vezes nem sei se lá cheguei ou seja há muitos dos meus trabalhos que eu não tenho certeza se são pinturas nesse sentido porque de facto a sua realização não foi um rumar para isso foi um pintar e daí que a divisão a dispersão de um conjunto de coisas em que se está a pintar diminui bastante a própria consciência do trabalho da individualidade de cada um deles e portanto isso está mais de acordo com aquilo que eu sou e que eu faço isto é um para as pessoas as coisas que é lá pelo chão e mistura-se tudo eu durante um tempo tinha durante vários anos tinha dois espaços tinha um ateliê onde só pintava e tinha um outro onde só fazia trabalho sob papel e distava um do outro para aí 40 quilómetros e era engraçado porque havia de facto uma separação muito maior ou seja os trabalhos sob papel que eu faço são sempre figurativos ao contrário da pintura que está sempre do outro lado mas as últimas coisas progressivamente a proximidade entre a figuração entre aspas e a abstração também entre aspas tem-se atenuado portanto há coisas que parece da abstração que invadem a figuração e vice-versa mas durante este tempo em que tinha de facto as atelhas separados fisicamente e tão distantes um do outro essa distância entre o que era figuração e aquilo que era abstração era muitíssimo mais clara nem sequer havia proximidade em termos de materiais utilizados entre uma e outra e isso tem-se vindo atenuado não sei se isto que eu estou a dizer agora terá algum sentido e terá em si com terá em si alguma verdade não faço ideia também não estou muito preocupado com isso mas de facto constato que há 10 anos atrás olhava para uma coisa e olhava para a outra e encontrava entre elas uma grande distância não necessariamente diferença mas uma grande distância e agora já não encontro essa distância talvez agora encontre mais diferença mas encontro menos distância e portanto não sei se essa literalidade da distância física e da proximidade física tem alguma relação com esta distância nos trabalhos anteriores e com esta distância nos trabalhos atuais mas pode ser que tenha não sei o espelho onde eu faço o autorretrato é aquele que está ali debaixo daquela fotografia portanto é aquele retângulo que está todo sujo esta fotografia é uma pequena polaroide que eu tirei porque no caminho para o ateliê passo por muitas lojas que vendem aquelas coisas e aquilo tem acho que tem engraçado porque é estranho uma sucessão de tantos barbecues num espaço tão confinado e houve fui-me habituando a ver aquilo e houve um dia que não sei porquê ia passar em frente àquilo e surgiu-me não sei porquê comecei a dizer dentro de mim mesmo Agnes Martin Agnes Martin que é o nome de uma artista americana que vocês quiserem conhecer que eu não sei se tem alguma coisa a ver com isto mas também não sei mas aquele nome tornou-se insistente e cheguei ao ateliê e continuava com as imagens de ter visto aquilo e o nome Agnes Martin e comecei a fazer aquilo por causa de Agnes Martin pensei bem se eu passo frente àquilo e se há um nome de Agnes Martin que começa a surgir cá dentro aquilo é capaz de ter algum sentido e é capaz de dar para fazer alguma coisa e portanto tenho continuado a fazer há muitos trabalhos sob papel que são de facto este é um muito grande mas este não está acabado era um que está lá na parede do ateliê e que estava a fazer mas são sempre a mesma coisa portanto a partir daquela fotografia que vocês viram ali antes pronto e aqui há mais isto é o chão uma parte do chão esta é a secção dos papéis aqui predominam os pronto e o pinto o desenho no chão e nas paredes tal como pinto no chão e nas paredes no chão na horizontal porque como uso muita tinta e com um grau de diluição muito elevado se pintar na vertical torna-se impossível porque a tinta obviamente escorre logo portanto tem que ser aplicado no chão depois uso as diversas inclinações para usar a própria lei da gravidade há coisas que eu prefiro que enruguem de uma determinada maneira há coisas que às vezes me apetece que escorram e há outras que às vezes não me apetece nada mas estou só zangado com aquilo e portanto ponho na vertical para que aquilo escorra e sofro alguma alteração portanto uso-o nessa forma como provocação como boicote dos meus gestos ou como reparos em relação àquilo que fiz mas regra geral o trabalho no chão e depois no chão também me permite quando nós temos e vocês sabem isso com certeza até quando mais não seja pela própria história da pintura quando nós temos uma imagem vertical à nossa frente ela impõe-se-nos de uma forma estruturada ou com uma estrutura que é que é mais evidente ou que tende a digamos impor-se-nos mais é aquilo que diz o Leo Steinberg no plano pictórico horizontal quando nós temos a imagem na horizontal ela não se nos impõe da mesma maneira não só porque nós temos uma relação com a horizontalidade de superioridade de alguma forma portanto aquela coisa não nos subjuga e depois temos a nossa mobilidade que nos permite de facto contorná-la envolvê-la e dominá-la de um outro modo portanto eu gosto dessa gosto das coisas pelo chão também por isso porque me permite ter com elas um à vontade e não tanto uma certa quase uma respeitabilidade para com elas porque Agnes Martin não sei isto é eu costumo eu vou eu não uso muito uma coisa de dizer o meu ateliê é muito sujo mas eu não me sujo muito a pintar exceto as mãos e essas sim sujo sempre porque eu sou daqueles que acreditam que os pintores têm que ter as mãos e as unhas sujas senão não são pintores o Turner é que acho que dizia isso e que ficou muito ofendido porque até tinha alguma admiração pelo Delacroix e a única vez que o viu disse que nele até as unhas brilhavam portanto a única coisa que eu uso digamos como traje de ateliê também não uso uma boina a pintor nem nada disso mas a única coisa que eu uso como traje de pintor são os sapatos que de facto uso no ateliê que não são os mesmos que uso fora do ateliê e os sapatos do ateliê duram alguns anos depois já não aguentam mais estes são os sapatos para aí 10 anos porque a imagem não dá bem porque a parte mais impressionante para mim não é a tinta que fica depositada na cobertura há muitos detritos no chão do ateliê que fica tudo agarrado à sola e portanto eu pinto quase sempre de saltos altos porque de facto aquilo fica como uma aglomeração de matéria na sola do sapato que é e que portanto às vezes torna-se impossível porque não só tenho uma perna mais alta do que a outra portanto estou porque há um sapato que acumula mais do que o outro como também aquilo se torna uma coisa tão pesada que eu já não consigo andar com aquilo nos pés e portanto estes sapatos eu não os uso para pintar mas estavam lá no ateliê agora uso os mais novos e portanto que ainda não têm tanta coisa agarrada mas já um par de sapatos no ateliê dura-me 10 anos é isto que é esta imagem isto é uma pintura não pode ser por aqui isto é uma pintura que vocês poderão ver logo na exposição que inaugura e esta é outra eu trouxe algumas porque achei que não faz mal nenhum se as pessoas por causa de verem algumas destas imagens já não quiserem ir à exposição porque eu digo isto porque eu muitas vezes fico muito aborrecido porque às vezes vou parar as exposições porque não mostraram antes o que é que aquilo era se eu tivesse visto uma imagem eu não ponho lá os pés e portanto acho que devia fazer a mesma coisa às outras pessoas e achei que vindo aqui falar em torno do meu trabalho e a propósito de uma exposição que vai inaugurar logo achei que devia-vos trazer meia dúzia de imagens quando mais não fosse do que é que podem ver lá porque podem não vos aprecer nada ir lá ver isto e portanto ficam já com o trabalho resolvido e não têm que ir lá e portanto isto é é um trabalho grande já passamos para outra coisa isto é um trabalho grande mais um daqueles das flores do qual vocês já viram alguns isto é um bocado do chão do ateliê um chão diferente daquele que viram antes o que vocês veem o que vocês veem do lado esquerdo aquela linha oblíqua é a parte de baixo de uma tela portanto uma tela que está estendida no chão sem grado e aquilo brilhante é a tinta mas como vocês veem e aqui embaixo também é um fragmento de uma outra pintura vejam como a sujidade que está no resto é tão próxima da sujidade que é a pintura portanto não há grande diferença entre o detrito a sujidade e aquilo que é o próprio trabalho muitas vezes aquilo que está na pintura que eu fiz arranco e deito fora porque não gosto e muitas vezes aquilo que está no chão e o que aconteceu por acaso eu arranco e ponho na pintura em substituição disso portanto há esse trânsito entre o chão e a pintura esta é outra imagem do chão com as telas todas espalhadas pelo chão eu forro sempre o que vocês veem por baixo e que aqui vê-se bem é plástico já está todo preto todo pintado mas é plástico eu forro a primeira coisa que faço quando chego a um ateliê é forro tudo a plástico chão e paredes porque assim eu já não tenho que me preocupar com nada porque se por acaso tiver que entregar aquilo limpo basta me arrancar os plásticos fazer uma grande bola e ir-me embora depois fica tudo limpo porque não passou de dali então por isso é que forro tudo a plástico este é o outro lado mas é assim nesta desordem e neste caos que eu trabalho isto são coisas que ainda andam por lá que estão por lá uns mais acabados outros ainda em realização lá estão os trabalhos do papel tu vêem ali vários a mesma imagem dos barbecues estão ali cinco depois vou alterando essa é a outra das mesmas pronto isto são outros autorretratos eu aqui trouxe alguns tempos diferentes e vocês nestes autorretratos pensam que vão ser evidentes aquilo que eu dizia há bocadinho há os que foram feitos no outro ateliê longe da pintura e há estes como este por exemplo que são feitos no mesmo espaço em que é feita a pintura e de facto a distância em termos de material em termos de linguagem tudo isso parece atenuar-se ou até dissipar-se entre uma coisa e outra mas eu acho que a diferença se acentua eu acho que serão mais menos diferentes das pinturas os outros os que eram mais distantes em termos físicos do que estes pronto mas estes são alguns mais recentes aquelas eu acho a pintura é muito uma questão de nonsense de absurdo eu acho para ser pintor tem que ser um bocadinho estúpido no sentido em que o Dali o dizia o Dali é que dizia que era pior pintor do que o Picasso porque era mais inteligente e eu acho que essa inteligência da forma como eu imagino não sei se é verdade mas como eu imagino que o Dali se estava a querer referir eu acho que é preciso ser um bocadinho destituído dela para ser pintor de outra forma fazemos coisas inteligentes coisas compreensíveis ou melhor faz-se arte que é aquilo a meu ver aquilo que ocorre hoje em dia eu não gosto há muito pouca coisa de que eu gosto mas aquilo de que gosto gosto verdadeiramente eu afelizo-me um bocadinho aquela ideia que me parece estar muito presente na maioria das coisas que se produzem hoje em dia e às quais se chama arte que é aquilo que é a inteligência mas simultaneamente a compreensibilidade e a relevância de uma e de outra ou seja a relevância e da inteligência e a relevância da compreensibilidade que lhes estão associadas por natureza a arte é aquilo que excede por isso é que nunca se chega a horas a uma pintura ou a um desenho chega-se sempre atrasado quando se pensa em qualquer pintura de qualquer autor até o próprio autor chegou atrasado àquela obra e também não pode ser uma coisa que se compreenda porque não se pode compreender aquilo que é excebe é por natureza algo que vai para lá e portanto é por isso que eu acho mas isto tem relação à pintura a meu ver a arte é uma coisa muito diferente da pintura é por isso que eu acho ou é por isso que eu não gosto dessa necessidade de compreender as coisas ou de que elas possam ser avaliadas como inteligentes eu não sei aquilo que elas podem ser e é exatamente esse não saber aquilo que elas podem ser não ser capaz não poder saber aquilo que elas podem ser que me faz fazê-las portanto tem que haver essa dimensão de absurdo e de qualquer coisa para a qual não há palavras aqui há tempos eu também sou professor não sou professor pinto eu sou professor de design e aqui há tempos porque eu disse uma coisa que desmanchou um bocadinho aquilo de que um aluno estava convencido ele perguntou mas então o que é que é talento? e eu disse-lhe olha diga-me lá todas as coisas que acha que é talento ele foi dizendo tudo ele disse olha talento é aquilo que depois de ter dito todas as palavras e todas as definições que pode dar de talento é aquilo que sobra e de facto eu acho que em relação à pintura tem de haver isso ou seja aquilo que na pintura é a pintura é aquilo que apesar de tudo ser dito continua lá e nunca se percebeu dessa maneira e para isso eu acho que é preciso de facto essa falta de inteligência como o Dali dizia e é preciso também uma capacidade para se lidar constantemente com o que não se sabe mas pronto mas isto é só a minha opinião pronto e voltamos aqui são mais alguns como vocês vêem há uns em que a matéria invade a forma digamos assim há outros em que de facto a forma se mantém como o elemento mais mais preponderante ou mais marcante estes são aqueles são os mais atuais aqueles em que a matéria de facto está mais presente são aqueles que são mais recentes são aqueles que são feitos no mesmo espaço físico em que a pintura também é desenvolvida este é um aí não se vê quase nada projetado mas é um dos que poderão ver na exposição que abre logo este é um dos antigos ou seja este é um daqueles em que era feito num ateliê diferente portanto é um carvão sem papel sem mais nenhum material e aqui a figuração é mais evidente e nesse sentido pode ser mais parecer mais diferente do que a pintura que é abstrata também não tem matéria ao contrário da pintura também não tem cor ao lado tal como a pintura portanto são mais distantes nesse sentido mas a meu ver são menos diferentes da pintura enquanto que os atuais que tem aqui toda aquela matéria e cor que os aproxima de facto de uma forma muito mais evidente do que é o trabalho de pintura parecem mais diferentes e aqui é só para mostrar a diferença ou seja vocês viram quase exclusivamente imagens de pinturas no espaço em que elas foram feitas em que há de facto aquela confusão toda em que uma coisa se dissolve na outra uma coisa transita de um lado para o outro esta é uma imagem da pintura num espaço de exposição a tal parede branca a caixa branca e iluminada eu nunca antes de ver as pinturas nas paredes de uma galeria eu nunca as vi daquela maneira em momento algum antes disso portanto há uma cisão muito grande há um corte muito grande entre o que é a minha relação com o trabalho que é uma relação que fica circunscrita ao ateliê e depois aquilo que é a existência do trabalho já numa outra esfera e começa por aí pela presença na galeria e que é uma coisa estrangeira em relação a mim e em relação ao próprio trabalho os espaços todos os espaços em que eu trabalho para além daquela confusão portanto a mistura de coisas que perturba a leitura do objeto dentro dos seus limites e que tem a ver com aquilo que eu expliquei há bocado que sou mais um pintor do que um fazedor de pinturas ou um pintor de pinturas porque me interessa mais o ato do que depois o objeto mas para além disso para além dessa dificuldade em circunscrever o objeto é individualizá-lo eu também trabalho trabalhei sempre em sítios com péssimas condições físicas pouca luz portanto as cores as próprias cores eu faço-as um pouco por intuição a sua cor verdadeira entre aspas ou seja aquela que para o público ou para o mundo da arte ficará com uma cor que a pintura tem a primeira vez que eu a vejo é quando ela é posta na parede da galeria porque nunca a vi antes daquela forma portanto é sempre de facto uma surpresa e isso ocorre quer nas pinturas quer nos trabalhos sobre papel também porque a luminosidade no ateliê é muito baixa e portanto a percepção da cor ou até das manchas dos traços e por aí adiante é dificultada portanto eu quando vejo um trabalho numa galeria vejo um trabalho novo é uma coisa diferente e isso eu gosto dessa diferença gosto que essa diferença seja assim evidente seja determinada ou condicionada por estes aspectos que eu frisei porque eu acho que de facto uma vez feito o trabalho aquilo é um outro mundo é uma outra coisa e como tal deve haver mesmo essa diferença clara muito marcada depois em relação às cores a pintura é muito colorida ou melhor a cor tem uma presença muito forte mas é feita deste modo ou seja é feita num sítio às escuras onde não se vê muito bem a cor e depois em termos de eu só compro regra geral só compro cinco cores serão as três cores primárias com pequenas variações uma vez em vez de um vermelho é outro ou em vez de um azul é outro ou de um amarelo é outro mas basicamente são essas três depois o preto e o branco mas nunca uso essas cores da forma que as compro portanto misturo-as sempre e é daí que faço as cores gosto dessa coisa de comprar receber uma coisa mas usar-la atrás e pronto isto tudo são um conjunto de pinturas de uma exposição de 2004 se não me engano ou 2005 portanto eu trouxe estas porque eram as que tinha e que estão postas na parede de uma galeria e mostra a diferença entre o que é o trabalho no seu espaço de realização no atelier e aquilo que é depois o espaço de exposição a galeria portanto é o mesmo conjunto da altura e não sei se há mais isso é uma vista geral só ah não isto é outra exposição pensava que era a mesma mas é a mesma coisa portanto agora é uma vista da galeria onde as obras estão postas e pronto acho que não há mais nada acho que agora não sei se correspondia àquilo que eram as expectativas ou àquilo que quem me convidou tinha em mente quando me convidou mas o que eu procurei foi tentar digamos apresentar de uma forma não fosse muito maçuda aquilo que eu acho que às vezes as pessoas têm curiosidade de saber em relação aos outros que são as particularidades do seu funcionamento e portanto foi isso que eu tentei mostrar não sei se vos satisfiste qualquer modo se houver alguém que ainda tenha alguma curiosidade e que me queira interpelar de alguma maneira com pergunta com comentário com o que quer que seja faça favor mesmo enquanto as imagens estão em fundo em correr porque pode dar aos ou seja esse confronto com as imagens pode dar aos a que vocês ponham alguma questão ou digam alguma coisa disse que abandonava um trabalho quando ele corria bem não ouvi o que disse agora disse que gostava de abandonar um trabalho quando ele corria bem disse que quando num trabalho quando estava a fazer uma coisa e que ele começava a correr bem eu tinha que esperar até que ele começasse a correr bem para poder continuar e o que é que acontece a seguir quando corre mal é isso que eu queria saber o que é que acontece a seguir vai correndo mal e vou somando incorreções e más ocorrências umas em cima das outras até que há uma altura qualquer não se sabe bem porquê apesar daquela soma toda de desastres uns a seguir aos outros em vez de termos uma catástrofe lamentar temos qualquer coisa que se nos impõe e que nós não temos como atacar e é isso que fica não sei se consegui responder à sua questão não sei se há mais João Jacinto por estares aqui e mostrares o teu trabalho e falares do teu trabalho da forma como fizeste eu tenho uma curiosidade e queria tentar colocar-te essa questão se me puderes responder ou se quiseres responder quer dizer tu acabas por ter um processo muito acumulativo em relação ao teu fazer da pintura muito eclético em relação às espessuras das tintas que tu utilizas aos tempos de demora e etc mas por vezes tu decides iniciar a tua pintura com uma tela desengradada e outras vezes tu decides iniciar o teu processo de pintura encarando já a grade por baixo da coisa queres que eu explique isso ou falo disso? se quiseres se quiseres eu gostaria como tu bem sabes a grande maioria das coisas que nós fazemos são por razão nenhuma ou por razões muito pequenas ou muito periféricas ou muito até estrangeiras em relação à pintura às vezes faço sobre uma tela não engradada porque na altura não me é muito aconselhável gastar dinheiro naquela grava e portanto às vezes a razão pela qual faço numa tela sem grava é essa outras vezes há razões que são mais próximas no fazer da pintura às vezes faço ou começo sobre uma tela não engradada porque a relação com uma superfície que não está fixa que não está estabilizada me parece entusiasmante e como tal prefiro-a à tela esticada sobre a grava mas há muitas razões que devo essas opções muitas delas como esta de não me apetecer ou não ser conveniente na altura gastar dinheiro com aquela grava e portanto que são estrangeiras ou exteriores àquilo que é o fazer da pintura e o que é aquela pintura é claro que eu sei que o optar por começar com uma tela engradada ou não vai fazer daquela pintura uma pintura diferente mas às vezes a razão que a faz diferente é estrangeira à própria pintura outras vezes a razão que a faz diferente é da mesma nacionalidade da pintura não sei se estou a conseguir explicar não sei se disse alguma coisa ou não sim sim eu penso que compreendi na realidade aquilo que a sensação que me transmite é que quando tu optas por ter a grava seja lá por que razão for tu tens qualquer coisa sobre a qual tu te permites quebrar um limite qualquer imposto por esse objeto que é a grade não não necessariamente não não é esse não existe mesmo com a grade a tinta ultrapassem muito a tela exatamente por isso é que eu perguntei exatamente mesmo quando às vezes em grade às vezes tenho uma tela que é grande mais para a grade e portanto ela fica enrugada ou fica enrolada no extremo da grade não, não é isso às vezes é assim é porque ou seja naquilo que interessa ou seja naquilo que é do mesmo país da pintura a minha opção por escolher a tela não engradada tem a ver com o facto de manuseá-la ou seja não é tanto não é tanto que logo à partida aquilo me venha a permitir fazer uma pintura muito mais arrojada que vá mais longe do que outra que é feita sobre uma tela engradada não é tanto isso eu é que tenho ao mexer naquela coisa mais possibilidades de lidar com ela e de e de e de manter superior a ela entre aspas do que numa tela com grava numa tela com grava dificilmente eu posso agarrar-me na tela e enrolá-la e dobrá-la e parti-la e perdi-la portanto é mais nisso não é tanto logo no sentido em que à partida eu ambiciono uma coisa mais de uma maneira ou de outra é uma coisa que fique em aberto mas tem mais a ver com a minha facilidade a lidar com aquilo do que propriamente em ambicionar ou aspirar a que aquela pintura chegue a algum lado que as outras não poderão chegar não sei se consegui responder sim sim perfeitamente obrigada nada eu tenho mais um a propósito daquela ideia do não saber que é própria da pintura quando pinta ou quando faz pintura eu acho que pode haver coisas que sabe por exemplo a decisão a decisão de começar a pintar uma certa coisa ou então como é que por exemplo como é que sabe quando está acabado gostava que falasse mais sobre isso sobre essa questão do não saber obrigado eu aqui há tempo eu tenho um aluno que é mais velho é um médico que depois de se reformar resolveu ir estudar a pintura e é uma pessoa muito particular porque tem uma cultura muito mais ampla do que a maioria dos alunos ou do que é mais vulgar num aluno e ele no outro dia chegou à aula com uma coisa eu estou a explicar isto porque eu vou usar uma expressão dele e portanto estou a explicar quem é o autor dessa expressão ele chegou a uma aula de desenho e vinha muito irritado porque tinha estado numa aula de estética e o professor de estética tinha sim surgido com ele e os alunos também dizendo que o professor tinha razão a ele não porque ele disse que só Deus é que não podia fazer arte e que Deus felizmente estava proibido ou incapacitado acho que foi essa a palavra que ele usou Deus é incapaz de fazer arte eu acho isso e isso é para responder à sua pergunta do não saber ora bem eu acho que aquilo que faz de uma pintura ou de um desenho algo mais do que aquela coisa nomeável que nós podemos inventariar que é desenho e pintura é aquilo a que os filósofos costumam chamar a excedência a qualidade de se exceder que é uma excelência que é excedida ora bem essa qualidade da excedência por natureza não pode ser invadida previamente portanto não se pode saber o que é que se está a fazer é literalmente um tiro no escuro e portanto eu na verdade não sei é claro que nós para sermos capazes de não saber termos a coragem ou a arrogância de não saber tivemos que saber algumas coisas que nos sustentem essas coisas que me sustentem eu sei mas não são essas que fazem as pinturas nem são essas que fazem os desenhos são as outras que eu não sei pronto isto não sei se conseguiste responder à questão de não saber nessa matéria mas em relação ao trabalho de estar acabado ou não é diferente lembro de uma entrevista com o António da Costa em que ele dizia que uma pintura ou um quadro nunca está acabado portanto não existem pinturas acabadas só existem pinturas abandonadas e de facto é isso o Rilke dizia que todos nós morremos em algum lugar do inacabado e de facto é isso as pinturas ou os desenhos nunca estão acabados são abandonados mas às vezes são abandonados em boa altura outras vezes são abandonados em má altura mas também essa boa ou má altura da ocorrência do abandono não é uma coisa que se mantém estável ao longo dos tempos há coisas que foram abandonadas em bom momento e depois mais tarde se revela que foi um péssimo momento ou um momento que se vai alterando com o tempo outras acontece o inverso aparentemente foram abandonadas no pior momento possível mas que mais tarde se vem a revelar de facto um momento extraordinário portanto nunca sei também muito bem se aquela coisa está abandonada na altura de vida mas há uma coisa em que eu confio que é aquilo que vem de fora o abandono de um trabalho é de algum modo a passagem daquilo que é só meu da esfera daquilo que é só meu e que não tenho que ter razão nenhuma para aquilo que também é dos outros e que tem que ter alguma razão para poder chegar até os outros e portanto eu confio naquilo que é digamos assim invasão do exterior em mim e portanto quando há opiniões exteriores que apontam no sentido que aquele trabalho parece bem assim eu tendo a confiar e às vezes isso apesar da minha desconfiança ou da minha insatisfação isso às vezes sobrepõe-se à minha vontade eu aceito esse olhar dos outros que pode ser muitíssimo mais não sei que termo é que eu ia usar mas se calhar mais relevante para aquele trabalho do que o meu o facto de ser eu a fazer aquele trabalho para mim não é sinónimo de eu ser o elemento mais importante para que ele fique perdur de alguma forma acho que existem outros e que variam muito segundo as circunstâncias portanto o momento no trabalho está acabado é uma coisa que muda depende muitas vezes de muitas coisas mas eu não tenho problema nenhum não tenho pudor nenhum em que se há alguém em quem eu confia e que eu respeito muito e que eu sei que entre aspas quero o bem do meu treinador me chega e diz isto está bom não faças mais porque é que eu não vejo aceitante não me incomoda não não sei se consegui responder Olá Olá eu queria perceber a sua relação entre o espaço em que as obras são feitas e depois a passagem para o espaço de galeria portanto a mim parece-me que elas sofrem ali parece-se um filho raptado da mãe o espaço em que elas foram feitas para um espaço de galeria que é um espaço limpo queria perceber qual é a sua posição em relação a isso se se sente confortável ou é uma posição comercial porque tem que ser a minha vou tentar responder o mais sinceramente sem nenhum rodeio sem nenhuma ambiguidade ok a minha relação com o espaço do ateliê é total para além disso é nenhuma ou seja eu não sou eu que escolho como é que aquelas coisas são postas na parede aquilo já não é meu eu nunca naquilo no sentido que tem o termo a exposição desde o modernismo ou seja desde que saiu daquela coisa do salão e que os impressionistas ou os grupos de independentes ou o Corre B começaram a montar tendas e a pôr coisas por intenções próprias portanto que o termo a exposição tem de facto intrinsecamente um sentido de vontade e de determinação do autor quase de slogan ou de panfleto ou de afirmação eu nunca fiz entendendo o termo exposição desse modo ou não impedindo que essa palavra tenha também esse sentido eu nunca fiz nenhuma exposição eu nunca escolhi os trabalhos para as exposições nunca fui eu que determinei quando fazer a exposição nem onde nem nunca fui eu que determinei como é que aqueles trabalhos ficam que trabalhos ficam na parede e como é que eles ficam como eu estava a dizer há bocado eu acho que a passagem quando saem do quando estão acabados ou abandonados passam por um outro mundo em que muitos fatores e muita gente têm presença e têm intervenção e eu não tenho que ser eu a ter mais do que os outros até porque regra geral os outros sabem disso muito mais do que eu a grande maioria dos galeristas sabem muito mais do que eu qual é a melhor altura para se fazer uma exposição que trabalhos é que deve ter uma exposição e como a montar e portanto isso devem ser eles a fazer não deve ser eu tal como não deve ser o galerista a decidir que pinturas é que eu faço ou como é que eu faço essa pintura isso deve ser eu mas acho que essa diferença existe é por isso que eu estou a dizer obviamente exagerando e obviamente dizendo com algum sentido de caricatura que de facto a minha relação com o espaço do ateliê ou com o espaço privado é total e com o espaço que vai para além disso seja a galeria seja o museu seja o tudo mais é nenhum sou um espectador como os outros é claro que sou sensível posso expressar a minha opinião mas relação no sentido que essa palavra pode ter é nenhuma não sei se me consegui explicar e responder à sua pergunta ok então fica com pena às vezes ver a disposição fico às vezes outras vezes fico irritado outras vezes fico muito contente e pensei isto até parece muito melhor do que eu achava ok há bocado disse que a pintura é uma coisa e que a arte é uma outra diferente gostava que desenvolvesse esta ideia é claro que eu digo isto também como uma graça ou uma provocação mas não é só o 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 alguma coisa muito parecida. E o que eu também acho, eu acho que a arte, ainda hoje, vive o síndrome do urinol. Porque, até aí, e ambos, esses autores que eu referi falam disso, até o urinol do Duchamp, o urinol foi uma caixa de pandora que se abriu e da qual ainda não deixaram de sair coisas, como é óbvio, é sempre assim. E coisas que transformam e alteram tudo. Esses autores ambos dizem que, até essa altura, existiam coisas que podemos pensar como artefatos, ou objetos, ou o que quer que seja. Coisas que tinham qualidades próprias e às quais podíamos chamar coisas, com base nisso. E coisas que as pessoas se dedicavam a fazer. Depois, quase por mistérios ou enigmas, essas coisas. por aquilo que as fazia coisas, mas por algo mais, passavam daquilo que eram, pintura, desenho, escultura, ou o que quer que seja, a outra coisa. Que era a arte. É como se tivéssemos um enigma ou uma aparição à nossa frente, mas essa aparição tivesse um ponto do qual surge. A partir do urinol do Duchamp, essa coisa já não existe. só existe a outra, ou seja, as coisas, digamos, excediam-se em arte quando o Duchamp só existe essa excedência que é arte. Mas não há coisa nenhuma de onde venha a excedência. E aquilo que eles se perguntavam é e se o urinol não é arte? O que é que é? E ambos responderam nada. E, portanto, aquilo que eles falam é que desde o início do século XX, a arte vive sobre o abismo do nada. E que, muito provavelmente, porque aquilo que é arte é aquilo que é excedência, aquilo que é extraordinário, aquilo que é raro, ainda assim, mesmo que nós pensemos este raro, não no sentido mais tradicional do termo. portanto, se isso é assim, a grande maioria do que é feito ou do que tem sido feito só pode ser nada. A pintura é sempre alguma coisa, quando mais não seja a coisa que é, que elas são. Como dizia o Greenberg, a superfície onde se espalha uma película que é dotada de uma cor. Portanto, logo aí há uma grande diferença. A pintura não é algo que possa ser nada. pode não ser arte, mas isso a mim não me preocupa muito. Eu, quando faço, eu, para oferecer, para ser honesto convosco, totalmente honesto, eu não posso dizer que faço pinturas porque quero fazer arte. Porque não é verdade. Porque, provavelmente, fazer pinturas é a pior maneira de fazer arte. A mim não me incomoda nada. e não tenho nada contra. Os muitos textos que se têm produzido e os muitos autores que têm afirmado que na esfera da arte ou para a esfera da arte a pintura morreu ou está a morrer ou corre o risco de morrer. Não me incomoda nada. E percebo. E se calhar tem razão. porque, de facto, aquilo que me leva a fazer isso não é a ambição da arte. É a necessidade de fazer aquilo. O ter que. E, nesse aspecto, eu acho que às vezes, quase que acho que há uma grande diferença entre o artista e um pintor ou um desenhador. É que o artista é aquele que quer. O pintor é aquele que tem de. Porque são duas coisas muito diferentes. Eu lembro de um documentário que vi há muitos anos sobre o Igor Stravinsky no período em que ele estava a fugir do nazismo que estava nos Estados Unidos e, portanto, ele vivia em Hollywood e tinha algumas relações com gente do cinema. E, então, isto foi contado por outra pessoa. Havia um filho de um dos donos, penso eu, de um dos grandes responsáveis de um estúdio de cinema que era um estudante de composição. E, portanto, ao saber da possibilidade de se poder encontrar com o Stravinsky não a quis desperdiçar e, portanto, moveu os seus cordelinhos para proporcionar esse encontro. E, nesse encontro, o Stravinsky, pelo meio da conversa que tiveram, perguntou-lhe mas porquê é que você foi para compositor? O que é que está aqui a fazer? E ele respondeu-lhe ah, eu desde que me conheço, desde que tenho memória de mim, sempre quis ser compositor. E o Stravinsky ficou um bocado, durante algum tempo, calado e depois disse mas olha, olha que ser compositor não é uma questão de querer, é uma questão de ter de. De se ter de. E, de facto, eu acho isso. E por isso é que, por estas duas razões, o ter de e o querer. E, pelo facto de ser sempre coisa, que eu fiz a distinção entre pintura e arte. Não sei se me consegui explicar. acho que há aqui uma primeiro, não? A minha dúvida é como é que estabelece essa fronteira de afinidade entre a sua pintura e essa bola de plástico que é capaz de deitar fora quando sai do material. Como é que estabelece essa fronteira da sua afinidade? Ora bem, se falamos em questões de afinidade e se o termo afinidade poder conter também poder conter também questões ligadas à afetividade, eu não lhe sei fazer essa linha de fronteira. muitas vezes nós somos muito mais afetados. Afetados no sentido de afetividade. Pela mancha que está no chão, pela sujidade, por aquilo de qual não conseguimos fazer nada. Nem nos passou pela cabeça a fazer alguma coisa do que por aquilo que nos esforçámos por fazer. Portanto, torna-se difícil. Se não pensar nesses termos, ou seja, se não me deixar afetar pela afetividade, digamos assim, passo quase pelo dasmo, há coisas que serão sempre o chão do meu ateliê e há coisas que serão sempre aquele objeto que é a tela ou que é o quadro. E, portanto, isso já me ajuda a fazer a fronteira. Não sei se conseguia, ainda que de um modo um pouco críptico, responder à sua questão. Ou não sei se era só isso e a sua questão queria colocar. qual é que é a sua maneira de estabelecer essa fronteira? Sei lá, acho que, pelo que eu vejo no seu trabalho, faz bastante essa coisa do chão pertencer, influenciar, agarrar... Exatamente, transitar. Há trânsito de um lado para o outro, em ambos os sentidos. Se tem alguma regra para fazer esse trânsito? Não, não tem regra nenhuma. É aquela coisa que... Não se sabe porquê, às vezes olhamos para uma cor e aquela cor é melhor do que qualquer antes. Às vezes olhamos para qualquer coisa e aquela coisa é mais do que quer antes. Do mesmo modo que outras vezes é menos. Mas é por isso. A pergunta que eu queria fazer já foi parcialmente respondida. Mas uma das coisas que nós percebemos é que quando tu trabalhas no teu hotel e há um contínuo de pintura. E esse contínuo de pintura é um contínuo de pintura onde estás embranhado por uma vontade que é uma vontade que nem sequer tem nome. Não há uma vontade artística. É uma vontade no sentido de... Uma vontade sobre a qual tu não consegues combater. E depois há um momento que eu acho que é extraordinariamente violento e que é talvez um dos momentos mais interessantes do teu trabalho que é o momento onde tu recortas um fragmento dessa vontade descolas e ele... E o teu trabalho é extraordinariamente violento nesse aspecto. E é esse pequeno processo que transforma e eu aí discordo completamente contigo de ti que é efetivamente tudo aquilo que seja o corpo da vontade é um corpo pictórico. O momento onde tu recortas a x-ato e transportas é um momento absolutamente poético ou artístico como tu lhe quejas chamar. Nesse minuto o teu ato é um ato decisivamente artístico e letivo e onde tu recortas e provocas uma violência que faz com que o objeto adquira uma componente simbólica e se transporte para dentro de um outro lugar. Portanto, só para acabar, é esse grande nada que tu dizias que o Duchamp tinha aberto. E é esse nada quase aleatório que tu utilizas. E utilizas com todos os dispositivos e sem nenhuma ingenuidade. sim, mas o nada que eu falei não é exatamente esse que tu estás a falar. Esse também é um nada como era sempre, mas não é exatamente esse. Era o facto de por trás ou antes da arte, digamos assim, se nós quisermos pensar digamos a arte como ou o objeto artístico como um culminar de uma ascensão, mas podemos pensá-lo assim e muitas vezes é assim pensá-lo. Se quisermos pensar assim existem coisas que o antecedem. E aquilo que o Arthur Danto diz é que no caso da arte assim como era pido, não há nada que o anteceda. Nada. E portanto, se aquilo por acaso não é, é porque o nada nós às vezes achamos que nada é a mesma coisa que não existência. E muitas vezes confunde-se. mas o nada existe. E é sobre isso e é desse modo em relação a isso que eu falei há bocadinho. É que tu podes pensar por exemplo que em relação a uma pintura ou outra coisa qualquer que existe que tenha que tenha nome. Tu podes pensar que pelo menos aquilo ela é se não for outra coisa. Agora, em relação a algo que não é propriamente coisa e que ainda não é propriamente se não for o que é? É essa a questão. e era por isso que eu estava a dizer que mas isso é em relação a mim é a minha relação com as coisas e era por isso que eu estava a dizer que fazia essa diferença entre o que era pintura e o que era. E foi por isso não foi só essa a razão em que eu disse que não estaria a ser honesto convosco se dissesse que ambicionava ser um artista. Se dissesse assim com essa naturalidade. É claro que qualquer pessoa que faz o que quer que seja e neste caso pinturas ou desenhos ambiciona que aquilo que faz seja respeitado e admirado no universo da arte como é óbvio mas não era desse modo que eu estava a falar. João, mas eu não estava a falar nada disso não era nesse sentido era no sentido social era o dizer quando tu apanhas realmente essa dimensão do nada e essa dimensão do nada é uma dimensão tão forte quanto a de um buraco negro porque ela é magnética porque ela tem toda essa carga energética tu estás a ter um ato que é se quiseres se quiseres que ele seja inconsciente ele é eletivamente consciente como é um ato do Keits John Keits como outra coisa qualquer mas tu convocas o nada sim, sim e tu convocas o nada sim, sim tu é consciente é só isso que eu estava a dizer sim, sim mas isso é o seu inteiramente de acordo claro, era só isso não era sim, sim acho que já estão satisfeitos ou fartes mas empurriados porquê? não olá, bom dia bom dia eu quero saber até que ponto é que o formato da tela é importante isso é uma pergunta em abstrato ou seja ou é vamos cá ver se o desenho do recorte é importante eu percebi eu só estou a tentar saber é se a pergunta que me está a colocar é em abstrato ou seja acha do estilo assim acha que na pintura o formato é importante? na sua pintura é até o tamanho conta não é? é tudo importante como é que é importante? olhe por exemplo como aquilo por causa daquilo que a Catarina Câmara Pereira acabou de dizer por exemplo o formato não é? a irregularidade que é de facto tem essa importância depois que mais? eu acho que depois dessa importância que foi referida pela pela Catarina as outras são tudo são sucedâneos não é? são importâncias menores ou que derivam daí eu não sou provavelmente um autor que para pegar nisso na configuração da tela não é? eu não sou propriamente um autor que me considere na linhagem dos autores da Shape It Canvas apesar de gostar muito do Elseward Kelly ou do Frank Stella não me encaro propriamente como alguém herdeiro disso agora é muito possível como não só é muito provável que pelo facto disso ter ocorrido desses autores terem existido eu tenha mais à vontade para fazer aquilo que acontece fazer com as pinturas ou seja aquela irregularidade do próprio formato ou o amontoar da tinta nos limites ou a ultrapassagem dos limites da superfície pela tinta e por aí adiante portanto não sei se consegui responder aquilo que era a sua questão ou não mais ou menos o que é que ficou por dizer digam-me lá ajude-me a responder melhor à sua pergunta não sei não sei o que é que ficou por dizer como? não sei o que é que ficou por dizer mas está a dizer que respondi mais ou menos é porque sabe que não o satisfias inteiramente portanto deve haver há mais alguma coisa que queira saber e é onde ainda não consegui chegar isso é uma resposta que eu não posso responder é uma pergunta que eu não posso responder claro, está bem só o João é que pode responder a isso não ouvi agora só o João é que pode responder a isso não, eu a mim mesmo respondi-me com tranquilidade estava a perguntar se assim eu tinha sido capaz de satisfazer inteiramente satisfejo ok se calhar posso fazer eu agora como? posso fazer uma? claro em relação à aquela aquele pretexto dos desenhos das casas eu não sei se o João disse que eram casas de artistas ou pintores mortos não falei que eram mortos só não disse os mortos sim, sim, sim mas é que eu lembro-me daquela conversa que tive com o João sim, mas isso era por causa de uma anodota porque eu não sei eu não sou eu não sou nada supersticioso mas que há é como aquela história das bruxas e houve uma altura as memórias associadas àqueles trabalhos sobre papel que eram casas as memórias de pintura e as memórias de pintores que primeiro me surgiam e que acabam por interferir ou por constituir aqueles trabalhos eram de autores relativamente recuados no tempo ou de pinturas relativamente recuadas no tempo mas subitamente começavam também a interferir autores contemporâneos e vivos e eu confesso que em duas ou três delas durante alguns tempos mantive-as mais ou menos anónimas ou escondidas porque aqueles pintores que me vinham a mora ainda estavam vivos um deles era o Saitombly mas como ele o ano passado morreu eu já me senti à vontade para escrever que ele era Saitombly porque já não me senti responsável quer dizer desde que uma pessoa leu o retrato oval do Paulo que esse fantasma de que a pintura mate está de alguma forma latente e portanto uma pessoa não acredita mas é melhor ter cuidado e portanto penso que era essa a amedota quase particular o que eu queria saber é se esse ato de entrar nas casas vazias se é uma zona de conforto ou se é uma zona de confronto mas eu não entrei em nenhuma casa vazia estavam todas cheias de pintura essa invasão dessa pintura que é a memória tem ambas as coisas tem o conforto e tem também o desconforto a perturbação e aquilo que não se sabe o que vai ser e o que vai acontecer há ambas as coisas há o conforto porque eu acho que eu acredito que nenhum pintor dirá a verdade se disser que existe alguma coisa para ele mais importante do que a pintura para mim não há nada mais importante do que a pintura assim para ser dito assim desta forma bruta e seca não há nada possivelmente mais nada portanto não há nada que me seja mais confortável do que a pintura e eu já experimentei isso não com a intensidade com que eu acredito que possa ocorrer mas já experimentei isso a pintura e quando digo a pintura não tem que ser o estar a pintar é essa presença da pintura nas suas múltiplos nos seus múltiplos modos de até nós chegar e entrarem mesmo em nós é um grande conforto para mim eu lembro há dois não sei se tem só não sei se tem só a ver com isto que eu vou dizer citando dois autores há dois autores o Dostoyevsky não me lembro em que livro é que diz mais ou menos isto e depois há um verso de um poema do Einar Müller que diz o mesmo que diz que a beleza é o fim provável de todos os terrores eu acho eu tenho essa relação com a pintura com pintura não tenho terrores e portanto esse não consigo imaginar conforto maior do que esse não ter terror e isso traz-me a pintura por outro lado como é óbvio a pintura é sempre um desafio um confronto e uma dificuldade e portanto é aí é o desconforto mas se calhar o desconforto eu não sei até que ponto é que nós somos seres complexos não há dúvida nenhuma mas não sei até que ponto é que é complexa a nossa complexidade não sei até que ponto é que o desconforto não será o conforto a manifestar-se e portanto que existem ambas as coisas existem se estão nos sítios onde os nomes parecem indicar é que eu não sei não sei se responder a imagem não é importante há pessoas que basicamente só veem pinturas através de livros e para si a imagem não é importante quando falamos de pintura eu não disse não disse não disse o que eu disse foi que tinha uma má relação com a imagem não sei ver imagens regras de algo não sei eu sou muito incapaz de ver uma imagem e também não tenho grande relação com elas não as respeito muito não tenho para com elas grande apreço agora é óbvio que a imagem é algo que desde o princípio dos tempos tem uma presença imensa portanto eu não estou a dizer que as imagens não são importantes eu estou a dizer que não tenho por elas grande apreço sim no que eu queria chegar era como pintor qual é a importância de ver uma pintura num museu ou numa galeria e ver a pintura através de um livro por isso qual era a sua relação em relação a isso às vezes pode ter uma importância muito grande às vezes ver a pintura num livro quer dizer que ela já foi muito mais longe do que a parede do museu e nesse sentido pode ser muito importante é claro também que podemos pensar que os livros chegam a mais gente do que a parede do museu e portanto podemos pensar bem é sinal que mais gente se confronta com aquilo e portanto ela é mais visível existe mais mas só consigo pensar em razões desse tipo outras em relação a ver aqui ou ver a colar não consigo não consigo encontrar grande diferença para além destas que se podem nomear e querem dizer coisas destas todos nós conseguimos compreender e dizer não sei se era isso que estava não sei se era isso que a sua pergunta eu não queria chegar mas como pintor se é importante se está perante uma peça perante a pintura porque conseguimos observar pequenos detalhes não eu acho que a pintura só pode ser vista assim em presença verdadeiramente só pode ser vista em presença agora tal como as pessoas tal como tudo agora esses fragmentos no fundo uma imagem é são sempre muito importantes porque às vezes os fragmentos fazem da coisa uma coisa muito diferente e o que é que nos garante que essa diferença ou que esse fragmento não acaba por ser mais consequente mais relevante mais importante do que a coisa na sua integridade não sei agora não sou às piada gosto daqueles autores eu ia dizer isto apesar de não 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 cultivar a imagem nesse sentido de praticar a imagem agora como estava aqui frente a vocês estava-me a lembrar de uma história que há em relação a um autor um escritor norte-americano que de facto faz aquilo que é fazer desaparecer a sua imagem portanto tem uma relação de total distância com a imagem que é o Thomas Pinchon não sei se vocês conhecem é um autor já não se sabe muito bem que idade é que ele terá agora mas é um autor que a única imagem que se conhece dele é uma fotografia de estudante de liceu nos anos 50 e que deu ausa a muitas teorias durante muitos anos muitos teóricos diziam que o Thomas Pinchon era uma criação coletiva de vários autores um deles o Salinger porque o Salinger vivia retirado não publicava nada há muitas décadas e portanto pensou-se que podia ser uma invenção porque de facto não havia presença física do autor em lado nenhum ninguém conhecia a cara ninguém conhecia nada e aqui há uns anos atrás cinco seis anos atrás se não me engano penso pouco mais creio que em Boston não tenho certeza mas creio que em Boston na universidade houve um autor no departamento de literatura norte-americana que resolveu portanto fizeram um ciclo de conferências em torno da obra do Thomas Pinchon e ele quase como brincadeira ou como não sei divertimento resolveu fazer de facto o Thomas Pinchon não aparece em lado nenhum nunca se viu nada e ele pensou mas se calhar é porque não o convidam então resolveu enviar pela via da editora que publica as obras dele um convite ao Thomas Pinchon para estar presente mas não era para que ele fosse porque ele sabia que ele não o ia mas era só para provocar um pouco pareceu o grande espanto recebeu a resposta uns tempos depois de Thomas Pinchon dizendo que sim senhor que iria lá estar e foi e fez de facto uma apresentação do que era a sua obra e fez uma brilhante conferência sobre o seu trabalho e portanto o mistério Pinchon ficou resolvido ele não falou sobre o tempo em que teve desaparecido em que não se conhecia imagem nenhuma não falou sobre esse aspecto mas o seu próprio surgimento acabou por preencher todo esse enigma que havia antes e de fazer do enigma uma ausência do enigma dois ou três anos depois portanto isto há três ou quatro anos atrás em Berkeley portanto na Califórnia foi feito também no departamento da zona norte-americana um ciclo de conferências sobre a obra de Thomas Pinchon e já havia o antecedente de Boston portanto em Berkeley convidaram o Pinchon e ele também estranhamente em relação ao passado mas já portanto com a primordialidade com o que aconteceu em relação a Boston acedeu agradeceu com o convite e foi e fez de facto uma brilhante conferência sobre a sua obra sabendo tudo explicando respondendo às questões e tudo só havia um problema é que nesse encontro e na assistência estava o organizador de Boston e o Pinchon que estava ali não era aquele que tinha ido a Boston e ele foi lá falar com ele e a resposta do Pinchon foi olha decida você portanto eu não tenho de facto não cultivo mas não chego estes excessos de forma nenhuma do Thomas Pinchon portanto eu estou mesmo aqui apesar de às vezes poder não aparecer mas estou não sei se há mais alguma questão se não se quer podemos ir embora obrigado muito obrigada por ter vindo de nada obrigado 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 tchau